Todos muito bem-vindos na parceria de sempre, no apoio de sempre à Liga Nacional! O Moarama vem pro ataque, bateu, rebateu! Tira a defesa do Atlântico! O narrador não pôde nem das boas-vindas, Paulinho japonês! Exatamente, né? Primeira que essa bola entra lá na frente, o Caio vai ser muito importante pra esse desafogo. Na cara do gol, reposição do goleiro! Gol! Gol do Atlântico! Na mesma bola que o Moarama tentou no comecinho do jogo, bola longa do goleiro! Reposição rápida do João Paulo, finalização na cara do gol, não conseguiu a defesa do Lucas! Bate pra dentro do gol, o Richardi abre o placar. Toda a equipe, também nesse jogo, faz o domínio, vem atrás, a bola cai, mais uma vez, ameaça a tabela. Deu, recebeu, faz o gol, bateu, pegou o goleiro, rebote! Chega dando um bico nela o Lucas! Finalização, o Willian chamou pra tabela, bateu pro gol, pegou o goleiro. Tabela bem feita da equipe do Atlântico, o Moarama não pode entrar de primeira pra não tomar essas tabelas, né? Aí, ó lá, entrou de primeira, ó, tomou a tabela. Então, temporizar um pouquinho ali o Ricardinho, né, que acabou entrando de primeira ali, pra não tomar... Dom Moarama sai na velocidade, é o Alex, deu passe, pegou o goleiro! Faz a defesa, agora o goleiro sai jogando o Richardi. Aí o lançamento à frente antecipa a Sheffer, deu de graça a bola pro Atlântico, veio no ataque, deu de biquinho, abriu na ala esquerda, vem passe! GOOOOOOOL! DO ATLÂNTICO! Um golaço, bora no chão! É o que o futsal mais pede! Jogada rápida de primeira, deu o tapa! E aí o Sheffer entregou pro meio da quadra, entrou pisando por dentro, fez o drible no primeiro, abriu bola na esquerda, passe, finalização, mais um dele! Bola pro gol, Atlântico 2x0, Paulinho! Gol do Richard, né, 24º gol, aquilo que eu falei, né, a equipe do Moarama tem que fechar essa bola que entra pro pivô. Do Peri junto com o Caio, né, deu uma encaixada melhor e tá com mais posse de bola agora. E a finalização, opa! Chute estranho, defesa estranha, o Lucas Farias ali, né, deu uma chapada fraca, o João Paulo colocou... Responderá, aí Domina Moura fez o passe, abriu o jogo, perdeu! Agora tem contra-ataque do Atlântico, o Domina pode bater pro gol, inverteu o segundo! O pau chega com a abertura, escanteio! O Ricardinho ali, né, foi o Ricardinho, tentou um contra um, e aí contra o Neguinho, né, Neguinho que é um ótimo marcador, virou o pé ali na última hora, e foi até o final lá pra dividir a bola com o Neguinho e colocar a bola pro escanteio. Olha a bola de letra, golaço! Gol! Laço! Do Atlântico de Erechim! 3 a 0 no placar, a cobrança do lateral veio, o William bateu! De calcanhar, bola pro gol! O Atlântico marca o terceiro gol! Gian! Gaúcho de calcanhar, bola lá dentro! Vai, Gare... O Domino não tem esquerda pra bater, segurou, deu de direita mesmo. Abriu o jogo na ala, vem pra cima da marcação, fez a jogada... Chape! Gol! 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 Do Atlântico de Erechim! 4 a 0 no placar, dominou! Pra cima da marcação, gingou pra lá, pra cá, bateu perna direita na bola, no canto alto do goleiro! 100 chances pro Lucas! Domino vai trocando passes rápidos, podia ter feito uma tabela, agora sim, deu na diagonal, muito bem trabalhada a bola, vai pintar o golaço! Gol! Isso é futsal puro! Que golaço do Atlântico! 5 a 0 no placar, começou! O Moarama subiu um pouquinho, troca de passes rápidas, ela passa pelo Willian, deu na diagonal, bola pelo alto, o domínio, bola inversão, uma tabela de um lado pro outro da quadra, Paulinho, que golaço! Sensacional! Que golaço coletivo da equipe do Atlântico de Erechim, ó, aproximação, fugida na ala, o Richard andando lá do outro lado. O que aconteceu? Na saída de bola, a equipe do Moarama ficou parado, e aí a equipe do Atlântico de Erechim não desmontou a formação, enquanto as características, geralmente um canhoto e um destro, né, pra tentar fazer o goleiro linha dos dois lados, mas não são todos que tem a camisa de goleiro linha, não. Bola na esquerda, deu Totó, bola na frente, tentou de carrinho interceptar, bola pro meio! Gol! Edu! O Moarama! Faz o gol, com participação do goleiro linha, o tapa pra dentro, a finalização, sem chances pro João Paulo! Faltam cinco, Paulinho japonês! Gol do Lucas Farias, inclusive um belo gol, né? Teve assistência do Ferro ali, que a gente comentou, né, que tá dando essa mobilidade lá no... Vai se mexendo de acordo com o ataque, né? Aí deu o passe, tá sem goleiro, dominou! Bateu! Gol! Do Atlântico! Filipe, Filipe Reis! Bateu pro gol, Paulinho japonês. Aí a bola errada, saída errada do Moarama, a bola pro Atlântico! O Alô foi pra fora, né? Chute do William Bolt. Tá vendo, né, que o narrador ali... É, a bola da Malve era muito boa, porque tinha muita qualidade de passe. É isso, ó, o lançamento nas costas, caiu! Oh, João Paulo! Metendo sete. Moarama não quer, né? Vem o Moarama, a bola pro ataque, tentativa no meio. Perdeu na sequência! Ale Falcone. Ale! Que defesa do Ale, né, ó? Deu uma enroscada ali na defesa do Atlântico com o Filipe Reis. Faz o domínio aqui na frente. Bola na ala esquerda. Finalização! Gol! É do... O Moarama! Trouxe pra perna esquerda, deu uma fuzilada no ângulo esquerdo! Do goleiro Ale, bola pro gol, o Moarama diminui. E aí E aí O que é isso?